Música Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos seus sem mais lararar Pela luz dos olhos meus eu acho meu amor e só se pode achar Que a luz dos olhos meus precisa se casar Que a luz dos olhos meus precisa se casar